Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje, a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. Felipe, essa questão da Covid que o Júlio citou agora, é só me dizer, então, quais países foram mais afetados, como isso tem impactado as projeções antes da Covid e agora com a Covid? Qual foi a piora na América Latina? Como você enxerga? Tá. Olhando para trás, o que a gente já viu, tem um ordenamento, assim, que a gente já encontrou, já está nos dados de PIB, essas coisas, né? Basicamente, os países mais afetados, só para listar, né? Primeiro, depois a gente explica por quê, né? Mas como é que a gente faz, principalmente, né? A gente olha a América Latina, a América Latina tem muitos países. A gente pega os principais países que são mais abundantes em dado e esses mais abundantes em dado, que são bastante importantes, são seis, tá? São basicamente Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, tá? São esses seis países que a gente olha com mais carinho. A gente tem, pelo menos, um analista dedicado a olhar com bastante atenção todos os meses aquele país, fazer uma atualização da projeção e, com bastante cuidado, atualizar ali aquele número e aquele com base nos dados que saíram, tá? Com base nesses países, tá? E aí a gente consegue até extrapolar para uns menores também, depois, se vocês quiserem. A gente vê que o Peru contraiu muito mais, depois dele veio a Argentina, tá? México veio logo em seguida e o Brasil, tá? Brasil e Chile foram... Brasil, Chile e Colômbia foram os países que sofreram aí... Brasil foi o menor, Chile foi o segundo menor e Colômbia foi o terceiro menor. Basicamente isso, tá? Com base nos dados da contração do segundo e primeiro trimestres do ano de 2020. que a gente conseguiu já... Já me permite fazer uma pergunta em cima disso? Você falou que o Peru, né? Tava entre os primeiros. Isso já tem alguma influência com a crise política que eles estão tendo? Essa instabilidade grande que... Pelo menos eu vi notícia recente que... Tá quebrando o pau ali no Peru. Então o negócio tá bem complicado. Tem influência disso? Ou talvez o descontrole do Covid acabou ocasionando a crise política? Como que você enxerga o problema lá no Peru, especificamente? Cara, então... Só pra disclaimer, tá? Eu sou muito mais dedicado a Chile, Colômbia e Brasil. Eu claro que eu acompanho o que o pessoal da equipe que eu trabalho produz a respeito disso. Então no Peru, desculpa, o que aconteceu foi basicamente que o Congresso usou de um artifício bastante técnico, tá? De chamar um pedido de impeachment, de fazer uma votação de impeachment, que foram duas seguidas, inclusive. Onde o... O presidente, ele é considerado moralmente ilegítimo pra governar. Basicamente, julgado assim pelo presidente da Câmara de lá. E com base nisso, eles iniciam uma votação de impeachment. E de forma bastante surpreendente, essa segunda votação, a primeira tinha sido rejeitada, ele não ia pra um processo de impeachment. A segunda foi aprovada. Então, o que a gente viu assim no Peru, só pra te responder já, foi mais uma retaliação de um processo político, uma disputa política que existia entre o Vizcarra, que é o antigo presidente que tá agora sendo impeachado, com relação à sua disputa política com os congressistas, que eram muito impopulares de acordo com a população, isso gerou um distúrbio popular muito grande, né? Então, o Chile tá, de fato, vivendo uma crise política bastante grave em virtude dessa disputa, que é basicamente unilateral entre Congresso e presidente, não tem muito a ver com apoio popular ou não. O povo até apoiava o Vizcarra, até queria que ele se mantivesse lá, não tinha nada contra ele. Foi a saída dele que gerou uma impopularidade, e por isso eu acho que tem pouco a ver com o que veio acontecer com o Peru em termos de política de combate à pandemia. Eu acho que não teve muita relação aí, não. Paça, paço, paço! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto